Oi, ai, ó, piscina tá pronto Calma aí, calma aí, galerinha Calma aí, calma aí VP é essencial pra nós ir Então já tamo indo, ó Manda um salve aí pra nós, manda um salve Olha, deixa o seu like Fala aí Deixa o seu like, ó Deixa o seu like Todo mundo desescura, tô mostrando os dedos no meio Aí, aí, aí Tchau, mãe Fala aí, pessoal Começando mais um vídeo do vlog Não, não, é o seguinte Hoje eu estarei andando Mano, já é o seguinte Já começa o dia Mas nessa semana que não foi muito boa não Vamos ver o que vai dar pra fazer hoje Teve poucos vídeos porque Daquela semana que vem já começam as aulas, já, bem dizer Então, vamos lá Eu e o Mineiro e o Raiz Estaremos indo ao centro Nós de antes, tá ligado Mas Acabou dando uns problemas aí Acabou não dando IPA aí antes Então, nós vai ir agora Vou acabar de se encontrar com o Mineiro ali na frente Então Já vou passar a chamar o Raiz Daí, daqui pra lá, não vai pro centro Não vai dar IPA porque nós é Hardcore O Davidson ia junto Mas Acabar não indo junto Porque ele não quer Não sei o que o Mineiro tem na cabeça Mas Não, o Mineiro não Não sei o que o Davidson tem na cabeça direito Então, daí ele vai acabar ficando na casa dele Então Daqui a pouco nós estamos indo lá Nós vamos juntos Nós vamos todos juntos Estou mó estranho falando aqui Estou perdendo as práticas Para falar diretamente Então Vamos lá desse jeito aí E vamos encontrar o Mineiro Daqui a pouco eu explico direitinho O que nós vamos fazer Beleza? Então é nóis Ó, mano É o seguinte Tem umas novidades aí O Mineiro está trabalhando Beleza? O Mineiro está trabalhando Estou trabalhando Diz ele que está trabalhando Só para comprar Ô, 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 ô Adriane Adriane Cuidado É nóis É, é nóis Nós estamos com essa ideia de morar junto ano que vem Aí Mais uns 70 aí 70 negros vão morar junto com nós Nós vamos alugar uma mansão É, Tchau, é uma mansão É sério mano, vai ter piscina na nossa casa, nós com 18 anos, casa, carro, piscina. Então? É. Eu vou ter meu filho já também. Vai ter o filho? Eu acho que você vai ter filho mano. Oito não, um só, tu louco. O cara vai ter oito filhos. Vai pra frente só. Olha, é o seguinte mano, tem uns problemas, muitos problemados acontecendo aí, não só no meu canal, mas tipo, do canal do Mineiro também. O Davidson só tá, só tá, bem boa, o Davidson tá de boa, tranquilo. Mas enquanto o meu canal e do Mineiro estão acontecendo uns problemas, nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso. Tá bugando tudo mano, mas vocês vão ver lá no canal. É, vocês vão ver. Ah, vocês vão ver no final desse vídeo aí do Mineiro, vamos ver quando ele vai fazer esse negócio. É, o meu também, vai sair aí, que dia que você vai postar o seu? Hoje. Não, amanhã. O meu vai sair amanhã também. Ixi. O Bruno acho que tá ali ó. O Bruno tá ali ó. Então calma aí, calma aí. O Bruno tá aqui na mãe dele. Seguinte, nós vamos chamar o Ray ali agora, vamos subir na casa dele, vou fazer um bagulho que eu fiz no canal. O meu canal, mas de modo diferente, vamos ver se vai dar certo. Rai! Ó, acho que o Ray tá ansioso só pra ver ela, por isso que ele tá chamando nós pra ir pro cinto. Se não, ele ir lá. Acho que é só pra ver ela. Ô Ray, você tá indo pro cinto só pra ver ela, né? Ô Ray, você vai ver ela e vai abandonar nós, Ray? Não vou, mano. Para de falar dela. Eu quebra suas pernas, eu já falei isso. Diz ele que não tá acordando mais com ela. Estamos reunidos aqui ó. Os caras tá tirando foto pra postar no Instagram, WhatsApp, Facebook, daqui a pouco. É o seguinte, segue nós lá no Instagram. O meu é Adriano Alves 02, não sei o que. O meu é teu bipolar. O do Ray é Ray e V boas. O meu é Adriano Alves, vai tá aparecendo alguns números na frente e eu não sei direito. Caralho, olha o jeito que ficou. Então, acompanha nós aí, saída até o centro e é nóis. Falou. Chegamos aqui no centro já. Então, agora vamos andar, vamos ver o que nós vai fazer. Nós vai fazer aqui, nós vai fazer lá e vamos ver o que vai acontecer. Olha os caras ali, tudo trepando atrás ali. Então, vamos ver. Manda um salvo, manda alguém mandar salve. Ô, velho. Ó, mandou um salve ali. Cici, ei, ei. Estamos chegando daqui agora na Rua 13. O que nós vai fazer agora? Nós não estamos na Rua 13. Não, nós estamos chegando. Não, nós não tá. Você falou que ia voltar na Rua 13. Estamos chegando. Você falou que ia voltar na Rua 13. Estamos chegando. Não. Tá errado. Escute bem o que eu falei. Se inscreva no canal dele. Volta a se inscrever mesmo, pô. Estamos chegando. Não merece like. Comecei a trampar. Não foi? Juro pra você que não foi. Ela não quer aliança. Ela deu uma piranga. Não, depois que quebrou o meu tripé, você tá devolvindo. É, Adriano. Por que você tá gravando o pau? Ei, seu vacilão. Se você colocar isso aí, eu quero. Tralei, tralei. Ela quer que você enrole o pau no... É um assalto. Tá certo, mano? Ah, é uma mulher lá. Você já tem dinheiro pra nós, Rai? Ah, eu tenho. Ah, oh, oh. Entramos no banco aqui, ó. O Rai vai pagar alguma coisa pra nós hoje de novo, hein? Porque eu acho que não deixa assim, né? Abriu, ó. Abra a cadarabá. Estamos aqui no banco. Vamos fazer um assalto. Cadê a dinamite? Ó, Rai, arromba o caixa aí com um soco seu. Novamente, o Rai falou que vai pagar coisa pra nós hoje de novo. E não tem nada aberto. Nem a Fondestia tá aberto. Fondestia sempre tá aberto. Eu olho pra esse lado. Eu vejo ninguém. Eu olho e corri. Aí, abriu o sinal e não deu certo. Falhou a missão fracassada aqui, ó. Calma aí, um instante aí. Um instante aí, pessoal. Um instante. Que? Hã? Da onde? Na onde? Esse cara tá zoando eu ali, ó. Opa, abriu o sinal. Opa, eita. Aonde? Cadê o sorvete? Ó, o sorvete! Pra onde nós vamos agora? Nós acabamos de comer. Eu não gravei esse fone. Eu não vou gravar nem comendo, ó. Vamo por aqui então, carai. Vamo por aqui então mesmo. Não, me perguntou se eu era confiável, drink, né? Olha aí, era. Não confiável não, eu pensei. Só virtual, só, tá ligado? Virtual é... Bom, virtual é bom. Virtual. Virtual BMX. Virtual BMX é um canal pra baixo. Carai, a gente bem lá. O cara é foda, mano. Você, certos clientes, certas pessoas que vem na rua 13, dia de semana não encontra vaga? Só se vem no domingo que tem vaga de sobra. Então, vamos descer ali agora. Não tem ninguém no roteiro. Então, né mano? Então. Vamos fazer lotado. Vamos fazer lotado então o negócio daqui! Olha a bolinha. Desce, desce, desce. Os caras estão do outro lado da rua aqui, deixaram eu sozinho. Os caras deixaram eu sozinho aqui, ó. Os caras deixaram eu sozinho, já não sei mais o que eu fazer. Vai lá pro pé aí. 64. Não, você entendeu? Entendi. Olha quanto que o cara tá pesando, mano. Não tem peso. Incalculado, mano. Eu tô parado. E aí, João? Ó, balança não gosta de mim, ó. Só que eu sou branco. Você não fica parado? 64. Carai, por que quando eu vou pra filmar de frente desfoca tudo, mano? Diga, o que a gente vai fazer agora aí? O que a gente vai fazer agora? Ela quem é? É ela quem, né? É ela quem, velho. É ela quem, velho. Olha ela, Zanina. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Rolou, mano? Olha pra você dar aquele bagulho. Ó, top. Mais rápido que ele baixo. Olha, o meu sonho é falar na câmera rástica. Até eu já ficou felizão quando eu falei que era ela. Já não. Eu já queria matar ela também, não quis. Eu deu mal sorrisão já. Não quis conversar com você mais. Foi, filho. Foi, mãe. Pai de filmar. Tá filmando. É, só me salvar. Eu vou embora pro cinema já aí. Daqui. Eu já vou direto pro cinema. Vou chegar em casa meia-noite e uma da manhã aí. Mais ou menos. Olha isso, mãe. Vamos lá. Que nóis. Tchau, Mário. Gostoso. Fala. Nossa. Seguinte, nós decidimos umas coisas de última hora aqui. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos assistir um cineminha. Jumanji. Nós vamos ficar aqui esperando duas horas pra assistir esse negócio de filme aí, porque nós vamos assistir. Nós é louco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco de duas horas. É rápido. Muitas pessoas vão duvidar, mas eu vou comprar essa aqui ó. Kawasaki Z800. Vou comprar essa moto. E aí. Moça, a bocadinha toda inteira é uma meia pro Jumanji. Uma meia... Que número você faz? Vinte e oito. Vinte e oito. Opa, né, né? Nelenta. Cinquenta. Opa, aqui tem... O cara tá com dificuldade de contar dinheiro, mãe. Mão, sério. Dá sessenta ou cinco, ela volta dez, mãe. Não, fi. Tem dinheiro certo pra quem tá por metade. Aí, ó. Cinquenta e cinco. Foi, vamos, é? Vai tá embora. Vai sim. Vamos assistir um cunhinho. Até agora. Quando saí ali do cinema, já comprou um ingresso garantido. Então, daqui a pouco nós já entramos ali pra assistir o filme. Estamos entrando aqui no cinema. Nossa. Me deu um vlog no cinema. Quem que ia acreditar isso? Para aqui. Dá uma aí. Ô, Loma. Pensei que era grande. Então, pessoal, vamos deixar com o filminho rodando aqui. Vou assistir. Você tá com o rojão? Você trouxe a bomba? Não. Então, vamos deixar o filme rolar. Depois eu volto aí. Vou fazer configurar pra você ficar mais claro. Não. O meu não é configuração. O meu não é normal. Eu sei, né? O meu também é como normal, cara. A luz de emergência se acenderão. Se for preciso, use a nossa saída de emergência. Para vir a porta, basta empurrar a barra. Em caso de emergência, aguarde o comando de nossa brigada de incêndio. Lembremos a todos que é proibido fumar Este cinema é equipado com detectores de fumaça E extintores de incêndio devidamente posicionados Não é permitido fotografar ou fumar nessa sala Fala pessoal, acabei de sair do cinema aqui Então é nóis e assim, esse vídeo foi... Vou encerrar o vídeo, olha o carrinho passando ali Então vou encerrar o vídeo aí, vou embora, ele é a pena Nós tá aqui no centro, tem que trabalhar amanhã, os caras vão trabalhar de manhã, madrugada, acordando é foda Então esse vídeo aí foi assim, basicamente, nós veio aqui pra cidade, normal, tranquilo Depois do nada, os caras decidiram ir no cinema, eu falei, caralho Os caras, você é um otário Não, não, o menino teve uma ideia Não, 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 o Cês falou, vamos passar lá no cinema, eu falei, beleza Não, o Fabio que tava ali em cartaz, daí do nada, às sete horas, a pô, dois horas Mano, a gente tá na rua desde as uma e meia, velho Vamos embora a troca? Ah, tá coitado de ser O meu, eu tenho que levantar às 5 horas da manhã, velho Então pessoal, já foi mais um vídeo, deixa o seu like aí Foi do nada, assim, nós resolvemos fazer esse bagulho Então o canal do Mineiro vai estar na descrição aqui E é nóis, deixa o seu like e até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!